Opa, e aí, tudo bem? Hoje é Follow Friday, então eu vou indicar um conteúdo aqui e o conteúdo que eu vou indicar hoje é um Twitter, mas também tem um blog. É um cara, né? Então, vamos lá. Twitter.com barra X0RZ, Shores, desse jeito, com zero. Esse cara aqui, olha só, esse cara é um especialista em segurança e é um cara que vale a pena seguir. Eu já sigo aqui, mas se você não segue, clica no Follow em lá. Vale a pena seguir esse cara, beleza? Bom, vamos lá. Mostrar aqui um tweet, por exemplo, olha só. Ele está avisando aqui que em algumas semanas o Chrome vai mostrar o warning não seguro quando o usuário entra dados numa página HTTP e não apenas senhas. Então, é isso aqui. Que beleza, hein? Bem, bem interessante. Interessante mesmo. Você viu? Ou seja, cara, é para usar HTTPS. Você vai fazer página HTTP, você vai digitar uma coisa aqui que não é uma senha e o Chrome vai mostrar, olha, não seguro. Espetacular. Olha lá. Clicou, vai digitar, pá, não seguro. Onde é que você aprenderia isso? Então, está aqui. Um monte de dicas, informações bem interessantes, opiniões que vale a pena seguir. E ele tem um blog, cara, que é... Como é que é? Blog.zeroday.rocks Então, além de seguir o Twitter, eu leio esse blog aqui, cara. Bem legal, bem legal. Se você quer estar sabendo sobre Cyber Security, se você quer estar por dentro do que está acontecendo, o que a galera está falando, o que estão fazendo, que notícias estão saindo. E esse é um tema que você tem que estar por dentro, tem que estar sabendo, tem que seguir caras assim. E, claro, o cara vai vir com uma enxurrada de informações, você vai filtrar só aquilo que é relevante para o seu ambiente, para web, para HTML, JavaScript, CSS, para a linguagem que você usa, para os servidores que você usa. Mas é legal estar por dentro, é legal seguir. Então, está aí a dica. O Twitter do Shores e o blog dele, blog.zeroday.rocks. Beleza? É isso aí. Essa é a dica de hoje. Follow Friday. Toda sexta-feira eu estou indicando um conteúdo interessante aqui. Se você tem um conteúdo interessante que, cara, o Elcio precisava falar disso, deixa aí nos comentários para a gente conhecer. Se eu gostar, eu vou falar aqui também. Beleza? Valeu! E aí